Oi gente, tudo bem? Eu sou a Cris Cardoso e o vídeo de hoje é dedicado a essa make aqui, esse degradê de verde que eu amei de paixão. São três tons de verde e só uma finalização de levinho aqui com preto do lado de fora pra dar uma amplitude pro olhar. Vamos pro passo a passo, espero que vocês gostem. Primeiro eu fiz um passo a passo rapidinho e aí quando eu fiz o outro olho eu detalhei. Então assiste até o final, tá bom? Beijo! Pra as sombras eu usei duas paletinhas que eu já tinha aqui em casa. Uma da Sephora por causa daquele tom mais marfim lá do cantinho e do preto e da Wet n Wild que são esses três tons de verde que são a base da nossa maquiagem. O primer que eu escolhi foi o primer da Mary Kay. Eu apliquei em todo o rosto e também dei um foco maior pros olhos. Aí em seguida eu apliquei a base. Eu gosto muito dessa base da Clinique porque ela é oil free e eu tenho uma pele mista. Então, sabe? Aquela pele que ao decorrer do dia começa a ficar um pouquinho oleosa. Eu gosto muito dela. E ela tem filtro solar porque às vezes eu esqueço de passar o filtro solar. Então eu já prefiro passar a base porque eu tenho certeza que a pele vai estar um pouquinho protegida. Pra correção, eu escolhi o Yellow também da Mary Kay. Gosto muito dele. E maquiagem de una normalmente, eu já conversei com vocês sobre isso, eu prefiro passar o corretivo depois da base. Porque aí eu evito emplastar o rosto de produto. Vocês sabem que eu não gosto de pó compacto, né gente? Mas eu descobri o Porefessional da Benefit, que é um pó anti-brilho que a gente deve carregar na bolsa ao longo do dia. E ele é um baita socorro pra liberar a pele daquele brilho excessivo por causa da oleosidade. Então eu uso, quando eu quero ou preciso, assim, eu sinto que a make precisa, eu uso o Porefessional num lugar do pó compacto. Pele preparada, agora é hora da diversão. A gente vai começar com esse trio da Wet n Wild e eu segui exatamente essa ordem. O castor, o verde e na pálpebra móvel, o verde bem clarinho. Eu comecei com o castor, movimentos bem leves no pincel, de fora, em direção ao centro do olho. Aí por cima dele, também fechando o desenho do côncavo, vem o verde. Não tem problema ele ficar um pouco marcado em cima, porque depois a gente vai usar o pincel de esfumar e aí esse degradê vai ser mais suave. O claríssimo eu passo na pálpebra móvel, porque ele acaba integrando um pouquinho também com essas duas cores que a gente já usou anteriormente. Eu depositei um pouquinho só de preto no cantinho do olho e vim suave com o pincel também em direção ao côncavo, fazendo aquele vai e vem. Só pra dar uma alongada nos olhos e fazer uma profundidade no canto externo. Agora eu peguei o marfim opaco da Sephora e passei embaixo da sobrancelha pra dar uma levantada nos olhos. Um traço suave, preto, com um lápis bem macio. E depois eu faço aquele truque que eu já ensinei pra vocês do esfumado duplo que eu uso o lápis e um pincel com sombra. A gente dá uma sofisticada no olhar e isso aí em 10 segundos a gente resolve a vida. O iluminador eu usei esse da Boticário, gosto bastante dele. Depois eu reforcei o lápis embaixo e fiz o truque do pincelzinho também esfumando. Dei uma ajeitadinha lá no cantinho. Aí o Curvex, que eu falei com vocês. Não sou muito fã, gente. Não me adapto muito bem, vivo esquecendo de passar. Mas quando eu lembro eu uso. Eu não vejo muita diferença, pra ser sincera. Hoje eu apliquei a Bad Gal da Benefit, essa máscara de cílios. Gosto muito dela. O blush, na verdade, é um bronzer da MAC, que eu uso todo dia. Ele tá tão velho, gasto, que eu não consegui nem ver o nome pra dizer pra vocês. Efeitinho de leve aí no nariz também, pra fazer um contorno. E depois eu iluminei no centro. Bom, agora que a gente já tem o overview do lado esquerdo, vamos pro passo a passo no lado direito, bem detalhadinho. Vamos começar! Ó, o primeiro passo é o trio de sombras da Wet n Wild, tá? A parte de fora, que é esse primeiro esfumado aqui, eu faço sempre com o castor, que é esse aqui. E aí, eu reforço com o verde, até a entradinha aqui do olho, no canto interno do côncavo. Então, primeiro a gente vai passar esse aqui de baixo. E eu vou usar esse pincel aqui mesmo, tá? Se vocês tiverem um pouquinho de dificuldade de delimitar aqui, pode usar fita gomada, aquela fita crepe, beijinha, ou esparadrapa aquele microporo, que é... micropore, né? Que é pra curativo, tá? E se não tiver nada disso, tá com durex mesmo, que tá tudo certo. Agora, ó, é bem suave. Quando eu faço essas makes de cores, assim, tipo azul, verde, roxo, eu vou sempre devagar. Eu vou sempre depositando pouco em pouco, de pouco em pouco, e aí, conforme eu sinto que dá pra aumentar, eu aumento. Eu faço isso porque, como essas cores são muito fortes, limpar isso aqui depois é um suplício. Ó, eu vou morrendo com ela. Eu não trago até aqui dentro, não, tá? Eu morro com ela antes de chegar aqui no cantinho do olho. Agora eu pego o claríssimo, que é o verdinho mais claro do trio, tá? Ó, faço esse cantinho aqui. Aí, eu vou pegar o pretinho da Sephora, que é esse aqui, e com o pincel de esfumar, é leve demais, gente, sem pressão nenhuma no dedo. Ó, eu venho aqui no côncavo, mas é muito de lá. É como se você estivesse tirando pó de um cristal, sabe? Quando a gente vai... Aí, ó, o que sobrar no pincel, eu vou trazendo pra dentro. E aí, eu vou olhando pro outro olho, ó. E vou soltando. Ó. Aí, já saiu tudo, saiu. Então, agora eu venho aqui em cima, e eu esfumo. Pra não ficar tão marcada a diferença. Nessa mesma paletinha, você pode pegar o que você tiver aí, eu pego um marfim, e coloco aqui só pra dar uma levantada na sobra, né? Tá? Ó. Ó que bonito que fica. E aí, continuo esfumando até... achar que tá bom. Aí, agora, entra aquele truque... Eu expliquei isso pra vocês, acho que na make do dia dos namorados. Que eu tenho dois truques que eu uso quase todo dia, naquela maquiagem de manhã, quando eu tô correndo e não tô com tempo. É... eu uso uma camada de lápis macio, não passo lápis de ponta a ponta, eu passo... eu concentro aqui no meio do olho. Aí, depois que eu faço isso, eu pego esse pincelzinho chanfrado aqui, ou outro que você tiver, pode ser aquele mais baixinho também, não tem problema. Eu passo numa sombra opaca, normalmente marrom ou preta, e eu varro três, quatro vezes, e de volta esse lápis. O que que acontece quando eu faço isso? Como o lápis, ele tem uma pigmentação mais concentrada, o ato de eu varrer com ele, assim, eu tiro aquele chapadão do delineado dele, e eu dissolvo um pouco. Só que como o pincel tem as cerdinhas macias, e a sombra, ela espalha melhor do que o lápis, lógico, quando eu faço isso com a sombra em cima, eu crio um efeito de segunda camada. Então, eu já dou um mega trabalho pros olhos, que não leva nem dez segundos pra ficar pronto. Eu faço isso em cima e faço isso embaixo. Vamos lá. Ó, esse aqui é da Gigo, que é uma marca argentina, eu acho que não existe mais. Eu concentro aqui no meio, ó. Não precisa ser perfeito o traço, tá? E não faz muito largo, porque se você fizer muito largo, quando você espalhar o pretinho, pretinho básico, ele vai ficar mais largo ainda, ó. Aí eu varro de fora pra dentro, e eu trago, ó, até aqui no meio. Opa, do cantinho interno, ó. Tá vendo? Eu crio um efeito desfumado. Eu fico com o preto, mas eu crio uma segunda camada, tá? Eu fiz com preto mesmo. Se vocês quiserem fazer com marrom, feel free. Aqui eu dou uma levantadinha, ó, só pra dar uma esfumada. Eu vou fazer uma puxadinha aqui, porque depois a gente traz esse preto pra dentro também, que nem a gente fez do outro lado. Vamos fazer embaixo? Embaixo eu vou usar um outro lápis. Esse aqui é o Intense da Boticário, ó. Na linha d'água. Essa make aqui, eu não vou... Como eu não vou usar cílios puxiços, eu acho que essa make, ela pode ser super bacana pra uma maquiagem diurna, ó. Maquiagem diurna mais trabalhadinha ou, de repente, alguma coisa à noite aí que vocês queiram fazer, mas que não seja uma mega produção, entendeu? Gosto muito, 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 muito. Bom, agora iluminamos nessa face. Esse iluminador aqui é da Boticário, ó. E eu uso normalmente aqui, 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 e aqui também. Tá? Agora, o que que falta? Falta... Ah, falta o Curvex. Aí, batom, é o seguinte. Eu vou passar o blush também daqui a pouquinho. É, eu queria fazer um teste hoje misturando esses dois aqui. Só que eu quero deixar o laranja por cima porque eu quero ver o que que vai acontecer. Hum! Esse aqui da Clinique, ele é cor de boca, né? Ele é um nude bem legal. Ele puxa pra um bege. E esse daqui, ele é laranjão. Me gusta. E o blush, gente, é o seguinte, é o bronzer nosso de cada dia, né? Esse aqui já perdeu, coitadinho, até etiqueta. Eu não consigo nem dizer pra você. É da MAC também. Mas é um que eu uso sempre. Eu sou viciada nesse bronzer. E pronto! Tãããã! O que que vocês acharam? Verde. Gostei bastante, hein? Vocês acharam? Gostaram? É isso. Maquiagem rápida, maquiagem fácil e maquiagem bonita pra sua vida acontecer, tá? Deixa um beijo gigante pra vocês. Se curtiram o vídeo, lembra de deixar o joinha aqui embaixo. Se inscreve no canal pra ficar por dentro de todas as novidades. Eu vou colocar todos os créditos dos produtos que eu usei aqui lá no site, no criscardoso.com e só pra tirar dúvida de vocês, minha preparação de pele aconteceu o seguinte. Primer Mary Kay que eu amo de paixão. A base da Clinique Oil Free com filtro solar. Pó compacto eu pulo porque eu não uso muito. Então eu uso o Pore Fessional da Benefit no lugar do pó compacto só na zona T que é onde a gente normalmente transpira mais. Só isso. E o corretivo que eu usei foi o Yellow também da Mary Kay que eu adoro, tá? Aquela eterna questão quem nasceu primeiro ovo ou galinha a gente passa primeiro a base ou o corretivo. Maquiagem diurna eu gosto de primeiro passar a base e depois o corretivo pra não emplastar o meu rosto demais porque no decorrer do dia a tendência é que a gente transpire e comece a fazer as marquinhas aqui na linha de expressão. Então eu não gosto. Eu prefiro passar o corretivo depois pra usar só o que eu realmente tenho que colocar pra fazer esse encontro das pororocas pra fazer essa divisória da olheira com a bochecha ficar mais suave. Pra noite depende do humor às vezes eu uso o corretivo primeiro às vezes eu uso a base primeiro mas o que eu queria mostrar pra vocês é esse efeito aqui não tá emplastado sem luz sem nada olhando ao vivo e a cores o meu rosto tá tranquilo pra sair durante o dia e é possível sim a gente fazer uma make colorida ainda que seja pra usar na maquiagem diurna tá bom beijo pra vocês fica com Deus até a próxima tchau